Nesta quinta-feira, por volta das 6 horas da tarde, uma colisão ocorreu entre a rua Hugo Maria do Vale, esquina com a rua Manuel Carreira Bernardino. O carro Focus, com placas AOJ-0338, se chocou contra uma caminhonete Hilux com placas AGO-9339, ambos de Rolândia. Pedro Bernardes, condutor da caminhonete, explicou a situação. Ah, foi simples. A sorte é que os dois não estavam correndo muito, mas eu tive um pequeno descuido. Na realidade, eu tinha que ter parado ali na coisa, mas eu só diminui a velocidade e travessei. E a Catarina, que é conhecida ali, não tem culpa, porque ela vinha descendo, né? A preferência era dela, né? O susto foi bastante grande, mas ainda bem não teve nenhum tipo de ferimento, nenhuma vítima aí. É, o susto é grande, mas o importante é que nenhum dos dois estava correndo, nós estávamos andando na cidade. Apenas um pequeno descuido, né? Não observar a faixa de pare, né? E eu diminui a velocidade, mas não parei. E continuei. E ela me pegou, você vê, ela pegou na caminhonete atrás já, quer dizer, eu já tinha quase atravessado quando ela entrou. Ah, agora é fazer as questões burocráticas, seguro, BO e resolver essa situação. É, vai fazer o BO agora, os dois carros estão segurados, né? Tanto ela tem seguro, como eu tenho seguro, então não tem maior problema. Todo mundo está com a documentação em ordem, carteira, tudo legalizado. Então não vai ter problema nenhum. Catarina, condutora do Focus, e Pedro, condutor da Hilux, fizeram os procedimentos legais. Ninguém ficou ferido.